Bom dia! Felicidade segundo Jesus, quinta parte. Para Jesus, a felicidade é para os que sentem compaixão. Disse ele, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Compaixão e misericórdia são palavras sinônimas. Sentir misericórdia é sentir no coração a miséria do outro. Ter compaixão é ver a dor do outro como se fosse sua. Sente misericórdia quem tira o foco de suas necessidades para socorrer o outro nas suas dificuldades. Tem compaixão quem sofre quando vê o outro padecendo. Somos bons em explicar, muitas vezes mais por uma necessidade intelectual e menos por uma indignação espiritual. Podemos dar uma esmola sem olhar para o pedinte, que precisa de comida, mas também de acolhida. Podemos fazer doações necessárias apenas por dever e sem nos envolver. Ter compaixão é sofrer, coisa que não queremos, embora nos interneçamos quando choram conosco. Começamos a ser misericordiosos quando renunciamos à indiferença compreendendo que somos iguais uns aos outros. Na compaixão, quem estende a mão é igual a quem a recebe. Sentir o compaixão é caminhar tão perto de Jesus que nos tornamos seus irmãos. É clara a bênção de Jesus. Felizes são os que agem com compaixão para com os outros, porque assim serão tratados. Bom dia para você. E para você que me tem acompanhado aqui pelo YouTube, eu quero lhe dar um abraço mais uma vez e fazer alguns pedidos. Primeiro, dê o seu like, o seu gostei, se você gostou, é claro. Segundo, inscreva-se no meu canal. Terceiro, ative aquele sininho para você receber as notícias de novas postagens de vídeos que eu faço. E assim vamos ficar mais tempo juntos. Um abraço mais uma vez aqui para você do Israel Belo de Azevedo. E assim vamos ficar mais tempo juntos.